Começou aí? Começou aqui. Aqui também. Começou aí? Começou aqui. Caraca. Umble. Quero ver se esse maluco consegue acertar o ult do umble, porque eu não consigo acertar o ult do umble nem fudendo. Bem-vindo a Summoner's Rift. Sim. Ih, a opção caiu. Ele tava travando quando ele tava travando. É, ele tava falando, tava travando pra cá. É, alguém... Quem me ouve? Aham. Quem me ouve em todos, né? É mesmo. E aí, tá? E aí, tá? Tem um idioma deles que eu nem vi. Olha o garaca. Trofas liberadas. Talento de tanque ainda. Hum, claro. Vamos fazer a pipo. Tessa é isso. Lorenzumb Layer. Tem um понятно que ele saiu mais velhinho. És, não que roubo agora. Glória novamente. Eita! Não sou top não, sou mídia, mano. Mídia? Foi top, cara. Ah, achei que você dava pra meter isso. O cara ficou falando que eu com morrito. Tá ligado? Não sou top não, sou mídia. Corre mesmo! Safada! Caçalpeia! Caçalpeia do poder, mano. Sabe por que a Caçalpeia quer virar escova? Por que a Caçalpeia quer virar escova? Por que a Caçalpeia quer virar escova? Por que eu não entendi? Também não. Ela cansou de serpente. Caraca! 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 Foi ruim essa aí! Caraca! 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 Quando eu saí da força dela, o incendião ia dar o ultimo dano, eu larguei, eu tinha evoluído, aí eu fui botando o dado, larguei a barreira, aí o incendião bateu na barreira, aí voltou a barreira, eu não morri, mané, que estranho. E eu caí, mané. Eu caí, eu caí, caí. Voltei, voltei. Tu tá indo pro bot. Eu tinha caído. Vem matar, matei logo. Dou o kill já. Só pelo rumbro. É, se eu tivesse vindo a passiva, eu tinha morrido. Essa cerveja tá geladinha, mané, tá muito doceado. Tá mesmo, tá mesmo. Tá bem que eu fui buscando toda do Lucas, então eu ia ficar na sede aqui em casa. Eita, a grana zerrou. Ele é uma margada, o cara parado. Caraca, é muito louco. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. Uma reguida. Hum. Não vem não. Cobra maldita. Vem, blu, vem blu. Coloca mesmo um caça-papé de primeira, sua put**a. Que é mais luxo. Acabe com eles, Belor. Estamos cuidando. Que eu vou dar um gankzinho só, cara. Vai lá aqui, ele tá sofrendo. O cara já deu 5 kills. O cara já deu 5 kills. Vai morrer. Deixa, deixa, deixa. Isso é bom. Foi um impulso. O cara já deu 5 kills. Ele já foi pra semana bruxa, mas ela tem visão. Tem visão contra um outro, mano. Ela pode ter deixado eu ir. Ele flechou pra ir na frente. O cara é no museu. Flechou pra morrer. Toda de novo. Vai em algum lugar. Mire nos olhos. Pô, canta. Canta um minion pra ir, ó. Cuidado aí, minha mulher sumiu aqui. Será que eles foram dragos? Não. Será? Eu mesmo, né? Não, 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 não. Deve ter ido o blu e o graga fica do blu. Porque ela voltou sem blu. Ataque policiais. Me voltou sem vontade. Ah, é o roloco. Tô fazendo a contenção aqui, hein. Tem ele, tem ele, eu ainda tenho mano. Tem crião? Tem, tem tudo. Menos ult que eu gastei pra matar ela. Jess com lag? Pra ele ele morre. Pra ele ele morre. Ah, ele tá saindo, ele tá saindo comigo. Que isso, cara? Ele não tem ult então. É. Tá tranquilo. Tá favorável. Dá pra você fazer o Drago. Se o Jess for lá. E o Hez é grande. Essa é a pele muito chata pra fugir, mano. Pra fugir eu não vou ajudar ele. O meu... da minha prisão. Ah, vou fingir que assim é a base. Ah, com o meu teu cara pra isso. Bora fazer um ponto dragão. Olha o cara que vai aí. Ah, moleque chato. Estive sem blue. Olho neles. Sim. Vai aqui, ajuda o cultivo. Vai matar? Sai de subindo pra cima. Ah, o bicho gordo. Porra. Ah, se tu tá, mata os três. Aqui. Puta aqui. Puta aqui. Puta nele. Puta nele. Eu queria o Gragas também, mano. Por isso que eu notei. Queria acertar o Ezio. Ali o Ezio, tu não seguiu o cara. Ah, vem, 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 vem. Ai, quase, mete pé. Caralho. 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 Abre um bagulho aqui de download. Nada a ver. Tipo, uma segunda loja. Não. O meu nó minimizou. Foi lá no Windows lá. No Windows? É. Um bagulho bugado. Eu quero esse blue. Não, não é nada. Não bode aqui. Ela tá vindo pra cima. Acho que o gatete é um tampinho. Chafada. Toma. A lapada não é hakeada. Cachurra. Não grato ali. Não grato, não grato. Hum, ela tava aqui, eu acho. Aqui, aqui, aqui. Eita, tem quatro aqui. Tem nada, tô subindo ainda. Foca a torre, foca a torre. Ó, tem exil e nautilus subindo, moleque. Acho que não é melhor a gente ir pra torre. Ele não jogou lanterreiro, ó. Ah, ele quer me pegar. Vai morrer, morreu, morreu. Só deixa, só deixa, ele morreu. Ui! Ah, mano! Caralho! Cacau, velho! Morrei, tô envenenando mesmo. Morre, diabo. Morre, diabo. Morre, viu, tá dando ouvindo pau agora. Vem, mostra na estreia. Ele é dez putas aí, né? Cagaram muito agora. Sua torre foi destruída. Agora! Nossa, demasiado. Ele é Holt. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Acabe com eles, velor. Você e Velen, colte. Ah, esses minions. Engraçado. Eu tenho U. Já morreu. Já morreu. Tem Red aqui. Sempre esqueço de encontrar aqui. O que você vê daí de cima? Caralho. Olha aquilo, Dug. Um que eu não mata aquelas piranhas. Já ela desviou. Não, agora dá pra levar essa turnê. Desgraçado. Nossa, ainda não pegou. Eu esqueci a lanterna. Já morreu. Pita. Puta que pariu. Por que eu usei o E, mano? Caraca. Caraca. Caraca deve estar aí. Olha, estou descendo. O que é isso, mano? Caraca. Caiu. Caraca. Caraca. Sua torre foi destruída. Cumprindo. Dei-me uma pressione. Na qual. Um dragos. Bota o Lorde lá que eu tô dupe aí. Hum, não tenho. Mas tem isso. Acabe com eles, Valor! Tô chegando no Dragon, vai lá. Ah, achei que... Eles esperaram você pra mim, amigo. Por que tu tô? Porque achei que ele ia... animar e tá. Faltava vida pra Cassis do Dragon. Faltava mil e pouco, pô. Ah, a tua última não tira isso tudo. Ah, o smite dele deve tirar 500. É, ele vai matar antes dos 500, né? Bora fazer a Auro... Não vai adiantar as outras Lines. Eu juro que este pássaro está só servido, né? Pô, Geralt é um mijo. Acho que tá danado. Ah, o Gravel aqui. Pega aí, pega aí. Ó, Geralt tá vindo! Não morreu. Não morreu. Não morreu. Ah, não entendi. Ele gastou flecha por quê, mano? Não sei. Não entendi por que ele foi. E aí, terror. Embarca com ele. Ó, Geralt tá vindo. Olha o meio. Morre. Morre não. Boa, Electron. Tu viu que eu deve ver que eu tô chegando aí? Ai. Boa, moleque! Que que é isso? Não dá... Cara, eu pulei pra cima da ult do cara. Tu viu? Eu pulei cheio. Eu pulei cheio. Corre, minha torre vai cair. Bora tentar levar T2 ou... Que guarda não. Será que a gente consegue? Vai dar não. Mas dá pra gente pegar esse Z aqui. Cuidado de uma nova. Tem ulti em 6. Tem ulti em 4. Tem ulti. Tem ulti. 3, 2, 1. Eu tenho ulti. Tem ulti. O bagulho é louco quando eu tenho ulti. Tem ulti. Tem ulti. Tem ulti. Tem ulti. Tem ulti. Tem ulti. Vai ficar te caetando, cara. Só tem todo mundo. Relaxa. Vamos levar T2. Vamos levar T2 no mid. Ah, lanterna. Lanterna de dois. Oh, me errou. No mid? Tem 4 no mid. Fugiu. Fugiu de dois, moleque. Leva T2. Leva T2. Leva T2. Já tô nascendo. Ele não se desgruda do cara, moleque. Lee! Ih, Lee se matou. Caralho. Eu tava sem lado, ué. Pra fugir. Ai, olha isso. Quantos kills esse maluco tem já? Caraca. Tu mata, Juti. O coleguinha é mole. Quero ver morrer pra mim. Ele esqueceu. Ela fica forte. Piada me acertou. No cantinho, mano. Ih, pega a Manaus. Tá todo mundo indo pro mid. Já fodeu aqui. Tchau, Blue. Tchau, Anderson. Não, Anderson, não. Ah, não. Tu viu essa caça piada andando pra caralho? Filha do vidro que as caçadas atrás. Nossa! Ó a melee, galera. Ah! Porra! Falta o stone! O moto tá muito, né? Usaram as duas do Dvz. Não, o Nautilus me puxou. O Gragas me empurrou. Aí o Nautilus me deu um hit básico. Eu fiquei stunado. Caralho! Peguei meu boom! Não dá fazer aralto. Oh, cuidado aí, mano. Ih, mané. Vai dar ruim aí, hein? Pô, é só... Um pão igual, hein? Já dá. Pronto. É bem! Morreu! Drago, Drago, Drago. 45 segundos. Adianta aí, bot. Na verdade é acabada. Na verdade é acabada. Pô, dá pra puxar aí o bot aí, ó. Não tá sobrado. Acabe com eles, Vellor. E aí Você quer brincar na neve? Guarde lá, aguarde lá, puxa aí seu Olha os gragas, os gragas, os gragas, os gragas Ih, caralho Ele quer me matar, mano Pô, eu falei graga, cadê todo mundo nos gragas? Por que tão seguindo a porra dos jogos? Olha, tão dando TP na minha lanterna Pra deles não Ih Caralho Ai, caralho, cagando Vem cá, eu tenho que curar Não, tu já tá vivo, pô Vé de pé O lápis tá aqui, o lápis tá aqui, mané Tá bom, morreu os dois jangos Morreu os dois jangos Ela meteu o pé daqui Prende ele, puta, uita, uita Morreu Cadê a vida dele? Ah, não tem mana Tá gritando a outra caralho Eita Claro, acabou minha mana, só dá pra fazer isso É de red também Esperando, esperando, esperando Olha Olha, olha aquele trunda Aquele... Olha isso, que filha da puta Esse trunda não vem Ele tá olhando o cara, mas não vem Caralho, ele tá 9 barra 5, filho Tundo é bonzão Rubizão, quer dizer, né Pode dar o dragão, hein, vai lá É só o troço de tacar a lanterna E o Douglas mais tá É sério que tu vai em cima dele? Não grave ele do lado E o Olaf Eita O bagulho vai ser louco, mano Cadê? 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 O bagulho vai ser louco, mano Eita Vai te matar Vem pra mim Morreu Ah, você vai ficar muito froto, velho Ah, você vai ficar muito froto, velho Tá com 10 kills Pra que eu não tô? Pra que eu não tô? Acabe com eles, velho Atrás, atrás, atrás Acabou o kill Linda Dragão, mano Dragão Triple Ah Eu tô indo lá Achei que era triple, hein Cuidado com Ezio, hein Traz isso pra cá Traz... Olha o Ezio aí Falando na loura Volta o ward Ó, se tu prender ele a gente mata É Esse é o problema, né Ó, mira ele Pô, era... A porra tá pronto, pô É, não conseguiu solar, não Cadê o escudo aqui, cara? O Jef tá chegando Ele já tá chegando Filha da puta, tu, hein Eu tô falando escudo, cadê? Aqui, ó Ele vai pegar Aí, se... Vou te matar mesmo? Não Ai Puta cara Puta em cima do cara Ai Ai Podia ter lutado antes Vaza Voa 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 Ih, TP Olha aí Tô sentindo alguma treta Tô sentindo alguma treta Tô sentindo alguma treta Tô sentindo alguma treta Tô sentindo alguma treta, mano Tô sentindo alguma treta, mano Ele ignora, tu sabe Olha aí Olha aí Olha aí Caralho, que Deus Adorou, moleque Poderoso, mano Com o sangue não engole Acertou? Tô indo, então Criva uma flecha Tu vai morrer, né? Tu vai morrer Eu vou morrer Ah, que sacanagem Caraca Ola feia o puto, velho Com o sangue nos azotado Tu viu aquilo? Eita, acertou a parede É, ele veio muito rápido, cara A gente podia adiantar esse bote Ninguém tem... Tem que ter não? Ainda não tem não Tem porque? Tem porque? Não tem nem Ó, tem uma lata de dama, cara Fica cuidado Tem uma lata de dama Aí, olha aí Açã Só cuidado, só cuidado Eu vou acertar no tiro Ah Ah, errei Sacanagem Ó, o Ola que tá no nosso bloco Cuidado aí Ola que passa o top Pô, acho que eu vou levar esse bote Ele é caro Ai, ai, ai Olha que abusado É, ai tem três, cara Ah, ele usou Ele usou bandana Ele fez bandana, cara Pô, não é? Pô, vamos pegar tudo Sua equipe destruiu Que delícia, cara Sanduíche Pegar, viu? Vamos pegar ele Não vai pegar ele Não vai pegar ele Não vai pegar Tô empregado É, ele virou dragão Ele guardou aqui Ele guardou aqui, ó Ele guardou aqui É, virou drag queen É empregado Velo, volte Tô empregado Lá, o robô toda a glória novamente Olha ele lá Pô, agora que vocês falam que eu volto base Ah, ele saiu do range na hora O bagulho é louco Olha, o bagulho é louco Olha, o bagulho é louco, hein Corre, tio Sai, 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 sai Boa Boa, moleque Não dá nada, moleque Que é a mailora Killing screen Ah, eu vou adiantar mid Pode Não, bora, bote Top, top, top Adiantar bota, top Bote, top, caraca Não sabe que ele ia adiantar Adianta aí, mano Aqui, dois equipes Tá protegendo o bagulho muito louco É o baseado? Eita, bagulho ficou Mas espera, mas espera Onde é que você vira aí? Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre Eita, pô, né de pé Vai, 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 vai Ai Ai, meu Boa Eita Gol de, de placa Ah, eu tenho que fazer o último sussurro logo Acabe com ele, Zeller Se quiser esmaitar, sem nada A gente vai fazer barra, hein? Ó, eles estão indo para o barra, mano É, mano, tem um Olaf? Erra, não tem nem o que fazer Tem um Olaf com onze kills, tem uma loira com sete kills e cimitarra Cuidado com blitz Cuidado com blitz Tem um ultimano, mano Cuidado com blitz Tem um ultimano, mano Blitz Olhos no céu Já? Ei Corre Morre Morre, já Também Meti o pé, hein? Meti o pé, mete o pé Out Out Ui Olho neles Ui Mete o pé Morreu os dois, que merda Tá bom Tá bom, mamãe É Tá bom que não morreu mais ninguém Mas dava para levar o Olaf, cara Eu fui pegar no finalzinho da ult da Cassiopeia Vai, Midioken Ó, Drago triunfo Tata que pariu Nossa, caraca Vai ver o status periquito Fazer elite logo E zone Porque esse Olaf tá do escape Eu bebei minha cerveja Ih, laguei, laguei, laguei Ó, o Drago tá vivo Voltei Bora guardar essa porra Ó, eu já tô indo Vai guardar, né? Vai, não vai Vai, não vai Caralho Mano Eu tô querendo minha saúde Porra Ai Ai Oh, antes tem F***, F*** 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 O que você vê dai de cima? Filha da puta Roubou meu head, mata ele Quem? Resil Ele ta aqui na minha frente Ele roubou metade head Como tu errou? Porque ele se movimenta Fala Vamos embora, ela quer essa pega aqui Lindo Ele é uma hook também Peguei head blue mano Vou continuar adiantando a mid Que top ta avançado Ele ia tentar me dar insect Tu viu? Ai ele ta esperando ai Paca a torre, paca a torre Vou lá ficar lá em cima Porra que dano, só lá em cima Vai morrer Isso, fica na frente desse menino Não vai sair né? Ai quase hein Olha isso Quer se matar cara? Dá sangue a frente mesmo Mais loura mano Que leve Que porra foi aquela Ele não enxergou o ar de ADC Quanto tempo demora o barão? Já acabou Acabou dentro? Um minuto já Deixa eu fazer a bit Deixa eu fazer a bit Fica o bagulho é louco Ó Bão adiantar top Já que bot ta adiantado A gente tá esperando o bot Faz o bot Resultando o bot Podia guardar aqui assim Guardou ela Caraca Ah, tá todo mundo sabendo. Quem gastou ult? Mata, mata, mata! Como? Não tem ult não, pô. Ah, minha ult não tira tanto assim, não. Ah, não. Que isso, tira assim, 2z tira. Ah lá. Mordei pra tu, tá não fiz nada. Pera que ele já ultou. Pera mesmo, já ultou, cuidado. Não puja do plano, pah. Pronto, o GG é nosso. GG é nosso, tem um nautil pra ver. Ah, tomei um não ult. É tipo... Ele flechou. Ele roubou o flech. Ai. Cuidado pra ver. Boa, moleque. Mata. Cadê? Que isso? Já to atingir, já? Porra. Porra, gente. Não, não. Porra. 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 vai para o filhado da puta será que consegue daqui? acabe com eles mete o pé com seu pé matou, matou, matou não matou, caralho chegou com piada aqui ó chegou geral ah, drago deles eles estão com dois e eles com dois eu nasci mano eu nasci meu deus fica perto do drago então o que eu vou fazer esse eu ta vindo com o dragas ela colocou a ward deles ó, quando eu estava perto de 500 deixa eu ver se da para ver o smite dele smite dele tira tira 800 ó quando estiver perto de 800 ah, não da para ver to chegando ai mas eu não vou chegar a tempo não mas para briga eu vou nada da para ver só não é um drago por favor ó, to eu te tiro a conta antes tira agora, 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 agora ah, desenhou mesmo é, agachou que atou agora que esse animal vai? é uma menos do time na moral tá porra ih, fudeu, fudeu ai, montela cara boa pula pula aqui olha isso é muito cuidado vai barato vai rápido vai rápido que ele começa a puxar ó, top ta adiantado ta mesmo 3 minutos só vão adiantar o top o bot não 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 tem O que tu foi fazer? O que tu foi fazer? Eu fui andar um drago aí Acho que vamos fazer um drago Roubaram Vai sair daí O cara vai te matar Olha isso cara Olha como ele flechou Meu Deus Só morreu Matou também, uma cagada Porra Quer pegar mais ainda o outro Que tequim do barra 9 Ai Eu ia tentar roubar de rum Porra Ta ult tira moda não A arma Vamos Tirar exilca Outa Mas tem um nautismo Mire nos olhos Fudeu, eu morri Por que ta aí sozinho com ele? Eu ia tentar Prender ele em baixo de torre Que ele acaba tentando Tancar tudo Aaaaah Que viado Vai tentar voltar To indo em baixo To indo em baixo Cuidado Cuidado Caraca 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 Ainda de fazer tanque Eita Trende ele No jogado No jogado Morre Morreu Oh Tu pedi em baixo Sabe? No jogado Da pra relaxar Não da Questão de barul É Ó aquilo ali Agora deixa Já meteu o pé Agora deixa Já meteu o pé A gente entregou Tá bom Ai Ele não sabe Eu ta só se se matou O jogo nem terminou ainda Calma Calma Tenta pra vencer Cara Acabe com eles O barão deles já acabaram Tira o Ezio E o outro Mirem nos olhos Ah Tomar no cu Já morreu Cua Ah mano Ah tem um Gralho ali Morreu E aí E aí Ó quanto tanque Em vez de pegar um top decente Eu vou fazer tanque Podia ser até um rumbler mano Mas na outra O que te dá esse tanque? Não Um tanque Tem 3 tanques no último Ninguém O que eu vou fazer tanque Tem que te desistir É o que eu vou fazer tanque Tem que me desistir A gente tem que ir Tem que ver senão O que eu 되어 Caralho, melhor um de filho Caraca, top easy Perdeu logo